Então, ver os acordes desta música. Aqui eu tenho o Dó, Sol com baixo em Si, Lá menor, Lá menor com baixo em Sol, o Fá com pestana, o Sol com pestana. Se o Fá estiver difícil, você faz aqui, nesta configuração, e o Sol você faz nesta configuração. Se ainda assim estiver difícil, você faz aqui, o Fá nesta configuração, e o Sol nesta configuração. Veja que é o mesmo shape, o que eu fiz aqui, eu ando uma casa, ando duas casas e repito aqui. E se o Sol ainda estiver difícil, você faz aqui, nesta configuração. Está certo? Olha aqui para mim. Isso aqui é fácil, mas depende muito da sua perseverança de treinar a sequência. Decore esta sequência de acordes, porque praticamente a música inteira está nesta sequência. Professor, não consigo fazer com a pestana cheia, então treina só com essas mini pestanas aqui. Se não der, faz o Fá aqui e o Sol aqui. Olha aqui. Não vai passar a vida inteira fazendo o acorde facilitado. Para sair a música, tire o facilitado agora. Depois tente o meia pestana e depois com a pestana inteira. A pestana depende um pouco de perseverança, um pouco de paciência. Então, eu vou tocar a música, essa primeira parte com os acordes completos. Ok? Cantando. Vai lá, vai. Presta atenção no dedilhado aqui da mão direita agora. Mão direita, fica ligado. Vai. Como é que é feito a base desse dedilhado? É o mesmo pensamento. Colegar aqui na quinta corda, indicador na terceira, médio e anular juntos na segunda e primeira corda e volta com o indicador. É o único que é digno de receber. Percebe? O dedilhado básico é esse. E às vezes a gente prolonga aqui. O normal seria assim. 1 e 2 e mudo o acorde. Mudo o acorde. Mudo o acorde. Mudo o acorde. Seria assim. 1 e 2 e mudo o acorde. 1 e 2 e 3 e 4. E às vezes quando eu fico muito tempo no mesmo acorde, eu faço. 1 e 2 e 3 e 4. O i às vezes eu posso fazer. 1 e 2 e 3 e 4. Olha aqui pra mim. Não tem um padrão único. Não tem um padrão fixo. Vai muito da tua emoção e de você conseguir variar e diversificar os diversos formatos de dedilhados. Treina só essa parte até ficar bom. Aí você vai para outra etapa do vídeo. Tá bom? É isso. Segunda parte. Vai. 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 Essa parte vai entrar no acorde novo. Preste atenção aqui nos acordes. Estou fazendo o Dó. Daí tem o Dó 7. O C7. Eu só coloco o dedo 4 aqui. Na terceira. Terceira corda. Fica assim. Dó. Dó com sétima. Fá. Daí Fá menor. Eu só tiro esse dedo aqui. Tá? Isso aqui, ó. É um ótimo exercício para você pegar força e resistência. Tá? No começo a mão vai falsear. Mas olha aqui pra mim. Isso é um trabalho de perseverança. Mesmo com dificuldade, o que eu aconselho que você faça? Põe só essa passagem. Fá maior. Pra Fá menor. Fá menor. Fá menor. Fá menor. Fá menor. Fá menor. Só de você ficar variando, levantando e colocando o dedinho, você está fortalecendo essa musculatura aqui. Cria um ácido chamado ácido lático, que arde pra caramba no começo. Mas é justamente essa ardência que vai provocar a resistência muscular. Olha aqui pra mim. Essa ardência que vai provocar a resistência muscular de que você tanto necessita. Professor, não consigo fazer os acordes cheios ainda. Então faz parcial. Ao rei eterno, imortal, invisível, mais real. Aí o menor aqui. Mais real. Ao rei eterno, imortal, maior. Invisível, mais real. Tá vendo? Lembra que eu tinha feito o joguinho de só levantar o dedinho aqui no Fá? Aqui Fá menor. Aqui eu estou em Fá. Aqui eu estou em Fá menor. Tá certo? Treina isso aqui até ficar bom. Olha aqui o dedilhado como fica na mão direita. Mão direita. Maior. 1 e 2 e menor. 3 e 4. Maior. 1 e 2 e 3 e 4. Certo? Com a pestana cheia. Olha aqui. Pestana cheia. O Fá maior está aqui. O Fá menor está aqui. Certo? Olha aqui na mão direita. Maior. Menor. Se você praticar isso aqui diversas vezes. Todos os dias. Olha aqui para mim. O que é um exercício de prática diária? É você praticar diversas vezes todos os dias. Então, você vai tocar as músicas normais do teu treinamento normal e vai fazer 3 minutinhos de pestana. Daí toca um pouquinho. Assim. Ai, professor. Doeu, doeu. Então, você para aí um minutinho e volta depois. Tá entendendo? Não força, mas insiste por um período curto. Tenta fazer primeiro dia. 3 minutinhos. Segundo dia. 3 minutinhos. Terceiro dia. Quarto dia. Tenta fazer 4 minutos. Aí fica mais uns 3, 4 dias com 4 minutos. Aí passa para 5 minutos. Fica maior, menor. Fá maior, Fá menor. Daí aumenta para 6 minutos. Viu que aguentou os 6 minutos? Aumenta para 7. É assim que você vai dominar a pestana e adquirir a abertura dos dedos. Treina bem essa parte. Aí você vai para outra etapa da música. Gloramos a ti, ó rei Jesus. Gloramos a ti, ó rei Jesus. Gloramos a ti, ó rei Jesus. Então, preste atenção aqui na mão esquerda. Primeira parte. Eu faço Lá menor, Mi menor e Fá. Aqui tem o joguinho, ó. Eu estou com o Lá menor aqui, certo? Para fazer o Mi menor, apenas desloca os dedos aqui. Ou simplesmente eu faço assim, ó. O Mi menor já dá as cordas soltas. Eu nem precisava colocar os dedos aqui. Tá certo? A ti, ó rei Jesus. Eu faço um Sol com baixo em Si aqui, com uma corda de passagem. E vou para o Lá menor. Certo? Fica assim. No começo, então. Fiz com a pestana, que é o que eu quero que você faça, com reta final. Meta final. Mas se tiver difícil, você faz aqui. Certo? Ou então, aqui, ó. Ai, professor, está muito difícil. Então, faz o Fá facilitado. Faz aqui o Fá. Aqui, ó rei Jesus. Faz um Sol bem preguiçoso. Mas olha aqui, ó. Esse Sol é muito preguiçoso. É muito vagabundo. Não faz o vagabundo. Faz o vagabundo só para tocar de primeira vez. Depois você abandona esse vagabundo para lá. Porque eu quero que você toque violão de verdade. Isso aqui é uma simplificação para quem está apelando. Certo? E eu espero que você não ande com essa muleta didática para o resto da sua vida. Tá certo? E vamos dar continuidade. Do início, então. Coroamos... Cantando, Ivone. A ti, ó rei Jesus. Adoramos a ti, ó rei Jesus. Ó, e aqui eu dou uma segurada no Sol, ó. Ó. Um e dois e três e quatro. É quando eu pronongo o dedilhado. Certo? Veja, eu tô no Mi, vou passar para o Lá menor. É o mesmo shape, ó. Do Mi para o Lá, ó. Eu só desço o andar do Mi para o Lá. Certo, ó. Aí o Ré menor. É que é uma ótima maneira de você treinar o martelinho. Faz o martelinho no Lá e o martelinho no Ré, ó. Faz o movimento só. Certo, ó. Movimento só. Do Mi para o Lá e do Lá para o Ré menor. Ó, martelinho aqui, martelinho aqui, martelinho aqui. Fica treinando um bom tempo isso aqui, ó. Até que você consiga unificar estes movimentos. Esta música é excelente porque ela trabalha diversos aspectos da técnica de violão, tá? E boa escolha. Quem escolheu esta música aqui, eu acho legal porque tem todas estas questões aqui. Tá certo? E olha aqui para mim. Pratica só esta parte da música até que fique totalmente automático para você. Dominando isto aqui, você vai dominar uma quantidade enorme. Centenas e centenas de hinos de grau médio de dificuldade. Eu não considero esta música ali no pré-iniciantes, iniciantes, não. Já é um nível médio partindo assim para um nível mais forte, mais intermediário. Longe de ser um arranjo profissional, eu fiz uma coisa aqui para você tocar mesmo, para você exercitar. Daria para colocar mais acordes, daria para deixar a coisa mais interessante. Mas se você tocar assim na igreja, já vai estar de bom tamanho, já vai estar de bom gosto. Grave a execução de sino, posta no grupo, lembrando que o seu grupo tem o dia específico para correção. Não adianta você ficar insistindo comigo no WhatsApp, mandando lá e corrija, olha não. É no dia que foi marcado no grupo lá, porque realmente nós estamos em torno de 50 mil alunos online. É uma loucura. O professor Clóvis é só um para atender toda esta gente. E se eu não cuidar, eu te garanto que nem dá para dormir, não dá para comer, não dá para fazer mais nada. É só atender aluno. E dessa forma eu consigo organizar e manter a qualidade, tanto de atendimento quanto de vida pessoal. É isso aí. Deus abençoe. Eu estou esperando você mandar a gravação completa desta música para mim. E lembrando, treina uma parte, fica boa naquela parte, treina a segunda parte, fica boa naquilo, treina a terceira, fica boa naquilo. Aí você junta as três partes, faz uma gravação só e manda para mim. A não ser que você tenha dúvida, põe a dúvida que no dia da correção eu estarei vendo todos os detalhes. Valeu, Deus abençoe.